Olha o que essas pessoas têm que fazer no porto de Sidney pra conseguirem comer um tiragosto. Essa tela de proteção serve pra se proteger das gaivotas, porque esses animais são super ladrões. Eles roubam a comida das pessoas da mesa, das mãos, às vezes até no caminho da boca. Então essa foi a estratégia que as pessoas de lá bolaram pra pelo menos evitar que esses animais roubem a comida antes de você pegar. Mas depois que você pega na mão, também tem que tomar cuidado, porque eu falei, às vezes eles roubam na sua mão. Isso acontece porque as gaivotas se tornaram aves extremamente adaptadas às cidades litorâneas. Naturalmente, esses bichos se alimentam de coisas que vêm do mar. Peixes, caramujos, caranguejos. Ou seja, criaturas marinhas. Só que de tanto viver perto das cidades litorâneas, esses caras perceberam que a gente produz e joga fora muita comida. Então eles se adaptaram a comer esses restos de comida que a gente joga fora ou simplesmente roubar a comida da gente. Então é por isso que na grande maioria das cidades litorâneas, principalmente as grandes cidades, você vê uma população absurda de gaivotas. Eles são meio que os pombos do mar. E dependendo do local que você estiver, você também tem que tomar muito cuidado pra esses carinhas não roubarem a comida da sua mão, como aconteceria ali se não tivesse aquela telinha. Ah, e elas são tão generalistas, comem de tudo, que elas podem roubar praticamente qualquer coisa da sua mão. Seja uma carne, um pão, um sorvete, um biscoito. Então, na próxima vez que você for à praia, observe em volta. Se tiver gaivota, toma cuidado, porque senão ela pode roubar o teu lanchinho.